Então fala galerinha, ministrinho Neto, gemado Caraca, olha essa skinzinha aqui mano, rei delas Ainda tem essa SLR upada, primeiro a gente vai abrir com essa caixinha aqui que você ganha grátis Entrando todos os dias né, tipo um evento Aí bonézinho, não vale nada, vamos abrir de novo, ver se vem alguma coisinha que eu não sei Pô mané, essa aqui eu gostei hein, achei maneirinha Eu não tenho nada assim que eu queira muito né, não tem nada aqui nessas caixas que eu queira muito Eu vou abrir por abrir, o que vier é lucro né Eu queria essa AKM aqui cara, só que essa AKM aqui mano Eu queria mais skins de armas né, tá faltando no jogo Tipo, eu jogo de AKM bastante, AKM Aqui também não tem nada mano, é só bagulho bizonho Pô essa SKS aqui tá maneirinha né, ia gostar também Que de vez em quando eu gosto de brincar com uma SKS Bagulho de abrir caixa cara Só Deus Por enquanto de graça hein Meu Deus, não vai vir nada Caralho, veio A touca da sua mãe Meu irmão Esses bagulho de touca De máscara é horripilante 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 Eita, veio dourada hein Veio a vermelhinha lá hein O que será? Puta que bota Tá de sacanagem Caraca velho, veio a bota Pô, capacetezinho maneiro do Papai Noel A motozinha maneiro Se eu conseguir uma arma E um carro Tá bom Puta, uma camiseta Ah é, a luvinha maneira ali A luvinha Emoji Nossa, tô com uma dor no pescoço Caralho, capacete dois Caraca, esse baú aqui veio recheado hein irmão Mochilinha um Porra, valeu a pena Esse baú aqui veio Olha lá, dois itens Roxo e um vermelho Pô, tomara que venha a KM mano Caralho, veio nada velho Ah não, tem um capacetezinho ali Mas eu gosto do capacete branco também Tá ligado? Eu gosto do capacete três branco Caralho, de novo aquela merda daquele Cabeça de pano Veio nada Meu Deus, eu vou gastar tudo E eu não vou pegar aquela KM mano Não vou pegar Olha lá Veio uma KM Que o estagiário fez A KM horrível Sobretudo maneirinho Eita, veio bastante coisa essa caixa aqui hein É Vou abrir uma dessa aqui só pra não passar em branco Meu Deus do céu Meu Deus, veio a porra de um escudo Cara É sacanagem colocar umas paradas dessas Cara Ai o capace... O chapéu Chapéu horrível Olha lá, outro chapéu horrível Caraca, é brincadeira mano Ah, veio uma luvinha ali também Horrível Pô, vem pelo menos um carro aí mano Veio nada nessa caixa Veio tudo azul 3.000 NC nisso aqui 3.000 NC nessa caixa Ó, de novo Ah, pelo menos veio um roxo Olha lá Vem nada velho Não vem nada Não vem nada Ah Ah, o capacete da corujinha tá Tá maneirinho também Não tá tão ruim não Se bem que é igual O capacete normal, né Porra mano Eu queria só a AKM, cara Só a AKM Só a AKM Já tava feliz Meu Deus, tudo azul Caralho, é inacreditável, cara Capacete 1 Olha isso Meu irmão Olha isso Olha isso Não vem nada mano Tudo repetido Tudo repetido Tudo repetido Pô galera Eu vou parar por aqui Porque não vem nada velho As caixas dessa buceta Que não vem Vem tudo Vem só bagulho repetido Tu fica abrindo Os negócios Vem a mesma merda Infinito Olha lá Sobretudozinho Ele é maneiro Gostei dele Achei maneirinho Olha lá Olha essas porra aqui É surreal É surreal Panela também Porra Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não tem condição não Aí luvinha do Papai Noel Maneira Só que eu vou usar Essa luva do Lorde Sanguinário Porra Maneirinho também Aqui ó Essa É Vem até que veio as paradas Maneirinha Dá pra brincar Dá pra fazer um outfit Horrível Essa bota Aí dá pra fazer Um outfit maneiro Pô Se desse pra colocar Por dentro Daquela bermuda Lá Ia ficar top Mas não dá Caralho Luva zona do Thanos Veio a mochilinha Aqui também De bobeirinha Só não veio A mochilinha 3 Aí Capacetezinho aqui ó Porra Maneirinho Vem até que bastante coisa Também né 50 mil CP Que eu gastei Pô Ficou maneiro o outfit Vou deixar pra gastar O resto Em outras caixas Porque tu fica abrindo A mesma caixa Não vem nada Tá ligado Então É melhor guardar Pra usar Pra usar em outra caixa Quando vier uma caixa Melhorzinha Uns itens diferentes Tem que botar Uns itens diferentes Tu fica tirando Tu fica tirando A mesma coisa É aí galera Esse aí vai ser O outfit Do Ministrinho Neto Só veio uma arma Tem que ter mais Skin de arma Também no jogo Eu não vou ficar Queimando o NC Assim de graça Não mano Eu vou esperar Vim mais skin De arma E aí a gente Tenta abrir A gente tenta abrir O passo Eu nem vou comprar Porque não tem nada No passo Então Deixa aquele like aí Ministrinho Neto Gemado na parada Tchau Tchau